Hoje a gente vai fazer sorvete rosa E põe no centro pra usar Dois ingredientes Pega uma banana descasca O Saty vai cortar Corta, corta, corta Pega o patinho pra colocar a banana E aí pega outro pato com a pitaya Congelada, hein? Agora é só bater tudo Porque eu não gostou do barulho Não gostei Nossa, que lindo que ficou Ficou lindão Pega um pouquinho, Saty Vamos comer? Vai, eu vou comer, hein? Hum Gostou Gostou Gostou